E aí, vocês sabem que em algumas das praças, TV Casacor acontece ao vivo. A gente vai lá passar cabo aqui e ali e vai entrevistar o arquiteto ao vivo. Quando o arquiteto não está e o programa é ao vivo, o que a gente faz? Entrevista por telefone. E aí, olha só o que aconteceu. Eu entrevistei a Bruna por telefone, não foi? Você tinha feito o quarto do casal, não é? Em Casacor, Rio Grande do Norte. Então, as três edições que vieram em Natal, Rio Grande do Norte, é a Casa Correio Grande do Norte. Eu participei das três. E na última, de fato, eu acho que eu estava viajando do período que vocês estavam lá nas entrevistas e foi feita a entrevista por telefone. Fizemos por telefone o ambiente da Bruna. Atenção, foto para o ambiente da Bruna. Agora o Ricardo está passando a foto do ambiente da Bruna. E a gente conversou um pouco, você explicou os materiais por telefone do jeito que foi possível, porque era o período que a gente passava lá. E aí, hoje vocês vieram, alguns arquitetos de Casacor do Rio Grande do Norte, em Natal, vieram visitar a Casacor Paraíba. Isso, nós viemos visitar os profissionais vizinhos, nossos colegas vizinhos. E a Casacor Paraíba inaugurou com um grande estilo, assim, grande estilo. Eu parabenizo a todos. Está uma edição lindíssima. Nada a dever às outras Casacor Brasil. Eu vim agora da Casacor Minas, visitei São Paulo. E a Casacor Paraíba está realmente encantadora. Perfeito, muito legal. E você pretende fazer Casacor ano que vem, Natal? Sim, vamos lá. Já fiz o quarto bebê, fiz o quarto casal, fiz o Boulevard da Moda no primeiro ano. E aí, próximo ano, vamos ver lá o que a gente faz, qual o ambiente que a gente escolhe. Muito bom. E a gente já vai se reconhecer agora. Agora sim, agora sim. Porque não sabia como era o rosto. Quer dizer, via a foto na placa, mas não tinha encontrado com ela pessoalmente. Então, agora já nos conhecemos. Quero saber seu Instagram. As pessoas conseguem olhar tanto o quarto de casal quanto outros trabalhos teus. Seguem lá, Bruna Gosson. Dois S's, Gosson com dois S's. Isso, B-R-U-N-A-G-O-S-S-O-N. É o meu perfil profissional e também no Facebook. Ótimo, pronto. Então, aí a gente já vai olhar. Agora a gente já fica amiga lá também. Obrigada, Bruna. Aí a gente está fazendo o intercâmbio Casacor, mostrando os profissionais que vêm de outras regiões para visitar o trabalho dos colegas. Isso é muito legal. E é muito bom, porque daí ficam olhando as... Não é? A Fernanda, que a Fernanda fez uma foto. É! A gente continua com TV Casacor ao vivo.